Olá, pessoal! Eu sou a Patrícia do canal Patpink Crochês. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meus amores. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se inscreve se ainda não é inscrito, marca como gostei e ativa o sininho em todas as notificações para estar recebendo todos os vídeos que eu postar aqui, meus amores. Então, é muito importante que vocês estejam assistindo os anúncios para estar ajudando o canal, tá bom, meus amores? E que nos últimos, aí, menos de um mês, então, com as minhas, com as minhas, com as minhas postagens aí dos trabalhos, eu tive quatro possíveis clientes me pedindo guardanapo, tá? E eu não, não tinha na pronta entrega. Vocês sabem aí que eu havia comprado um, no máximo, dois cones de cada cor. E, em grande parte, aí, um coninho aí de cada cor. Então, isso não era possível que eu estivesse fazendo conjuntinhos ou guardanapinhos, tá? Então, dei início aí a comprar as linhas de polipropileno, tá? Só que o dia que eu comprei, que eu fiz essa compra aí, a Fran me disse que estava esperando chegar a barbante, tá? Que ela havia feito o pedido. Então, eu comprei lá na loja HS Modinhas, tá? Fiz o pedido aí pelo WhatsApp aí com a Fran, tá? E reservei essas cores, tá bom, meus amores? Comprei também aqui, ó. Tem até um pelinho aqui. Comprei, então, essa juta. Comprei dois metros pra estar usando aí de cenário, pra estar gravando aí pra vocês, tá? E é isso, meus amores. Vamos às compras, então. Ah, no outro dia que ela me trouxe essa encomenda. Tô gravando pra vocês no sábado. Ela me trouxe na quarta. Não. Ela me trouxe na quinta, eu acho. Na sexta-feira chegou as linhas de polipropileno lá, tá bom? Então, eu acabei fazendo mais comprinhas e logo eu colocarei o vídeo aqui no canal pra vocês, tá? Vou lá mostrar as cores, então. Então, é bem pouca coisa, porque era o que ela tinha lá no momento. Então, eu peguei... Deixa eu me ajeitar aqui. Então, eu peguei três cones aqui dessa cor aqui marrom mais pro douradinho, tá? Então, é a cor 75 e 77 da Lisa. Então, todos 10,50 aqui, tá? Porque é, todos 10,50, tá, meus amores? Aí, peguei esse azul aqui, que é um pouquinho mais forte, que é a cor 2500. Tô fazendo os joguinhos de guardanapinhos. E esse aqui é a cor 2151, tá? Esses aqui são da marca Lisa. E aí, da princesa... Não, fial, brilhante. Eu peguei dois brancos, que é... 0301, branco. Peguei dois cones. Da princesa moda, eu peguei um, que é o salmão. Eu já peguei o branco e o salmão. E dois rosa claro, que é da fial, brilhante, tá? Então, essas marcas aqui, então, 10,50 cada coninho, tá, meus amores? É só isso no vídeo de comprinhas de hoje. Eu vou ver se eu, pegando as minhas outras comprinhas, então, se eu coloco nesse vídeo, eu trago um outro videozinho pra vocês, tá bom, meus amores? Então, era só isso hoje. Agradeço vocês que estão sempre aqui comigo. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. E aguardo vocês nos próximos vídeos, tá bom, meus amores? Então, estaremos indo com produção de guardanapinhos. Beijo, tchau!